Item 14, Processos 48.500, 938.2013.48. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do AI 323TN 1882 de 2009, lavrado pela Arcesp, referente a ação fiscalizatória que teve como objetivo verificar a conformidade dos indicadores DEC e FEC em relação aos limites mensais, trimestrais e anuais dos conjuntos de unidades consumidoras na recorrente referentes ao ano de 2008. Diretor Armatório, doutor André Pertone. A equipe técnica da Arcesp, que é a nossa conveniada no Estado de São Paulo, desempenhou do dia 1º de abril a dia 10 de abril de 2009, ação fiscalizadora objetivando certificácia da aderência dos indicadores de continuidade coletivo DEC e FEC aos limites mensais, trimestrais e anuais dos conjuntos de unidades consumidoras da Companhia Nacional, relativos ao ano de 2008. E foi registrada uma não conformidade, oriunda de uma constatação, ambas assinaladas no relatório de fiscalização da Arcesp 3044, integrante do termo de notificação da Arcesp 1882-2009. Em 6 de janeiro de 2011, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela concessionária, em sua manifestação o termo de notificação, a Arcesp entendeu comprovada não conformidade em nenhum e decidiu pela latura do alto de infração de número 323, o que significou a atribuição de uma multa de R$ 147.624,77. Em 20 de janeiro de 2011, a CNE interpôs recurso contra o alto de infração. E a tabela a seguir apresenta não conformidade. Então, é descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas ao nível de qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, multa do Grupo 3. Então, foi lavrada uma multa de R$ 157.000,00, e dessa multa foi abatida as compensações de DIC e FIC, de R$ 9.718,00, o que totalizou a multa, então, em R$ 147.000,00. Só lembrando que desde 2010 nós mudamos o procedimento, né, então não é mais feito assim. Mas isso aqui é relativo à fiscalização dos indicadores no ano de 2008. A não conformidade N1 trata do descumprimento dos limites mensais, trimestrais e anuais dos indicadores de continuidade DEC e FIC de 5 conjuntos de unidades consumidoras do total de 9 conjuntos da CNE. A CNE argumentou que, em relação à não conformidade N1, que dificuldades provocadas por fenômenos atmosféricos atípicos provocaram o aumento dos valores dos indicadores de continuidade dos conjuntos de suas unidades consumidoras. informou ainda que essas atipicidades foram determinantes para a ultrapassagem dos limites de continuidade e que o PRODISTE passou a permitir que o expulgo das interrupções causadas por esses fenômenos. Em 9 de janeiro de 2013, a diretoria da SESP, em juízo de reconsideração, negou o provimento ao recurso da CNE. E, diante disso, os autos foram encaminhados para a Estância Superior, na ANEL. Eu ia ter um comentário que eu ia fazer pela demora, né? A gente está julgando uma fiscalização de 2008, mas aqui está claro que o processo ele ficou parado na SESP. A equipe da ANEL foi até ágil, a que recebeu em janeiro, em outubro nós já estamos deliberando. Vamos até conversar nas reuniões orientativas com as nossas conveniadas para que esse tipo de situação não ocorra, que não é desejável. E, pelo despacho 1493, de 14 de maio de 2013, ao deliberar sobre pleito das concessionárias integrantes do Grupo Rede, a diretoria da ANEL deu provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade de multas transitadas em julgados, sob a condição de que a interessada renuncie à prescrição. Isso é para aqueles casos que as concessionárias estão sob intervenção, que é o caso da CNE. Em estado a se manifestar, em 12 de agosto de 2013, a SFE, por meio do Memorando 930, recomendou a manutenção da não conformidade com aplicação da mesma multa ao relatório. Procuradoria. Nesse caso, a Procuradoria, embora não tenha exarado parecer, opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos e também, na linha de outros pareceres, em se tratando de empresas sobre intervenção, opina também pela suspensão da exigibilidade da multa condicionada ao pedido de renúncia à prescrição. Essa relatoria conhece do recurso, eis que atendido aos critérios de admissibilidade, em relação à não conformidade 1, não prospera a tese de que expurgos listados caracterizariam a situação de emergência, uma vez que, nos termos do artigo 7º da resolução 24 de 2000, vigente à época dos fatos, as emergências deviam ser descritas com detalhes e comprovadas por meio documental. A recorrente, porém, considerou como um evento de força maior a ocorrência de fenômenos naturais. Tais fenômenos, entretanto, embora constituam um empecilho ao desenvolvimento regular das atividades, não justificam os expurgos. A existência de fatores acidentais, dificuldades ambientais ou quaisquer outros acontecimentos, salvo comprovado casos fortuitos e força maior, integram o desenvolvimento regular das atividades da recorrente. Sendo, inclusive, e aqui é o principal ponto, esses fenômenos atmosféricos adversos, eles são considerados para a fixação dos limites de quantilidade dos serviços prestados. E, desse modo, temporais com fortes ventos e descargas atmosféricas em determinado período do ano não são suficientes por si só para caracterizar a emergência. Ressalta-se que não se pode confundir interrupção motivadas por situação de emergência com aquelas ocorridas em dia crítico. E o memorando 930 da SFE da ANEL assinalou, então, o que é o dia crítico. Conclui-se desse modo que o dia crítico apresenta a definição precisa e objetiva, cuja incidência pode ser verificada a partir da análise dos registros da ocorrência emergenciais relacionados pela concessionária. Já a interrupção em situação de emergência é motivada somente por casos fortuitos ou força maior e deve ser comprovada documentalmente o que não foi nos autos. O PRODIST, aprovado pela Resolução 345, de dezembro de 2008, passou a permitir o expurgo das interrupções ocorridas em dia crítico. Sucede que a recorrente listou interrupções em situações de emergência. Assim, não há possibilidade de aplicação retroativa da regra, que é a fiscalização relativa ao ano de 2008, e a norma só foi aprovada em 16 de dezembro de 2008. Analisados os autos, conclui-se, então, que o cauto à multa foi adequado. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da penalidade. E aqui cabe mencionar que, por se tratar de concessionária sob intervenção administrativa, aplica-se o regime, então, excepcional de sanções. Ressalte-se, por fim, que a suspensão da exigibilidade da multa não pressupõe ou se confunde com a suspensão do processo cognitivo em curso, os quais poderão continuar a ser instruídos e deliberados como de costume, desde que os atos que ratifiquem ou culminem em multas contenham a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa até o fim da intervenção. A partir do exame e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.938.2013.48, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional, em fácil autoinfração lavrado pela Acesp, de número 323, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 147.000.00, aproximadamente. E declarar que a multa, a hora culminada, ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos nos autos do presente processo, assinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. É o voto. Em discussão, pelos sócios controladores aí, eu acho que está difícil. Reforma em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, em face do AI 323-TN-1882-2009, lavado pela Acesp, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 147.600.00.